Boa noite. Valor da passagem do transporte coletivo, pauta grande e expediente. Hoje, Passo Fundo está entre as cidades do Brasil com a passagem mais cara. Eu citei o exemplo da capital, Rio de Janeiro, que faz uma linha de quilômetros e quilômetros, com todos os ônibus com ar-condicionado, está 4 e 5 a passagem. Prefeito Luciano Azevedo comenta a posse de novos professores para a rede municipal. Aproximadamente 150 novos professores, que dá um total de 600 novos professores concursados no nosso período de gestão. Nova edição do projeto Gabinete da Leitura contempla a escola Valdemar Zanatta. Foi uma edição bem legal. Lá eles têm alguns alunos com necessidades especiais, tem que ter um cuidado e nós tínhamos alguns livros apropriados. Então fizemos a 16ª edição, entregamos os livros à 1ª Escola Estadual de Passo Fundo. O espaço do grande expediente de segunda-feira foi ocupado pelo vereador Luiz Miguel Chais. Inicialmente, o líder da oposição criticou algumas ações do Poder Executivo. O parlamentar lamentou a situação da CODEPAS, que tem futuro indefinido, já que a empresa ficou de fora do edital do sistema do transporte urbano. A segunda reclamação envolve a cobrança do imposto predial territorial urbano. Em breve, deve chegar à Câmara de Vereadores um projeto em regime de urgência para a redução de valores do IPTU de 2021. Acontece que o líder da oposição quer um tempo maior para debater a pauta junto à comunidade. Por último, falou sobre o recente reajuste do valor da passagem de ônibus. Como que uma empresa que nem a CODEPAS, que tem a coleta de lixo, que tem o transporte público, que tem o estacionamento rotativo, uma empresa que trabalha sempre no negativo. Nós temos certeza que é má administração e nós tentamos aqui na Câmara de Vereadores uma CPI. Conseguimos nove assinaturas, mas a pedido do senhor prefeito municipal, dois vereadores da base retiraram as assinaturas onde ficamos prejudicados. Outro assunto que nós abordamos na tarde de hoje é, sem dúvida nenhuma, o IPTU. Nós não entendemos por que o Tribunal de Contas apontou que Passo Fundo tinha que fazer a revisão da planta de valores, que houve um aumento exorbitante do IPTU em Passo Fundo e agora um projeto que está vindo para a Câmara para reduzir o IPTU em 2021. Então nós queremos ver se o Tribunal de Contas apontou para 2020 ou apontou para 2021 ou a Prefeitura hoje está acatando o que a oposição falou, que nós chamamos a atenção da população de Passo Fundo, da situação da casa aqui, que é a maioria do senhor prefeito municipal, que este aumento, se esse projeto IES era aprovado, esse aumento iria calejar a população de Passo Fundo. Outro assunto que nós abordamos também é, sem dúvida nenhuma, o aumento das passagens. Hoje, Passo Fundo está entre as cidades do Brasil com a passagem mais cara. Eu citei o exemplo da capital, Rio de Janeiro, que faz uma linha de quilômetros e quilômetros, com todos os ônibus com ar-condicionado, está 4,5 a passagem. E nós aqui no Passo Fundo com 4,30. E fiz um gráfico sobre o aumento das passagens. Se o salário mínimo tivesse tido o mesmo aumento das passagens, hoje nós estaríamos com um salário mínimo de R$ 1.300. Portanto, é para ver a exorbitância. E também frisei de que o aumento das passagens no Passo Fundo não passa pelo aval da Câmara dos Vereadores, e sim um ato único do prefeito municipal. Ainda durante o grande expediente, Luiz Miguel Chaz prestou reconhecimento às escolas de samba que participaram do Carnaval de Rua. Representantes da União da Vila, acadêmicos do Xalaça, Pandeiro de Prata e a Academia de Samba Coab 1 acompanharam o pronunciamento. Um título de honra ao mérito foi entregue para celebrar a retomada do evento. Começamos a chamar pessoal, o pessoal começou a vir no último, no sábado, na Avenida, mais de 30, 40, chegaram na hora que iriam sair. Quando viram o trabalho que foi feito, porque eu acho que as pessoas não acreditam. Enquanto não vê, entendeu, a coisa fica naquela dúvida, né? Quatro anos sem Carnaval, coisa e tal, fica naquela dúvida. Mas para nós foi gratificante. Tanto é que a gente agora, projeto para esse ano, nós terminamos o Carnaval, se reunimos e disse, olha, 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 do jeito que estava. Então nós já temos, a curto prazo, já temos um encontro, já temos uma promoção. E a academia sempre trabalhou o ano todo. Eu não digo que a academia seja diferenciada, mas é porque a gente é trabalho, tudo isso é trabalho. Não é, claro, a academia tem um potencial bom, mas o trabalho durante o ano todo, que a gente colheu esses frutos todos de hoje. Sábado nós saímos, estava bonita a escola, coisa e tal. Então é bem por aí. O projeto nosso para o ano é trabalhar, até porque o ano que vem é competição, né? Esse ano foi uma retomada. Todas as escolas se reuniram para voltar o Carnaval em Passo Fundo. Então o projeto é, para 2021, ter um Carnaval, para uma disputa, então vamos à luta agora, cada um por si, mas sempre se ajudando, né? As escolas sempre se ajudando. O ano letivo da rede municipal inicia com reforço. Foram empossados os professores aprovados no maior concurso público de Passo Fundo. O prefeito Luciano Azevedo falou à nossa equipe sobre este importante avanço. Olha, na verdade, nós priorizamos a educação desde o começo, né? Entregamos novos programas, uniforme escolar, olhar de criança, professor em casa, programas que foram premiados pelo seu ineditismo e pela sua eficiência. Construímos aqui o maior número de escolas novas que um governo já construiu na história de Passo Fundo. Até agora já foram 17 no período de crise financeira do Brasil. E agora contratamos aproximadamente 150 novos professores, que dá um total de 600 novos professores concursados no nosso período de gestão. Isso é valorizar a educação na prática e não só no discurso. Fico feliz com mais essa marca do nosso governo. Na edição de amanhã, o prefeito Luciano Azevedo destaca as prioridades de trabalho até o fim do mandato. E após exames, o caso suspeito de coronavírus em Passo Fundo foi descartado. A mulher de 49 anos que retornou de uma viagem da Europa foi diagnosticada com influenza A, um dos vírus da gripe. No último fim de semana, foram notificadas outras duas suspeitas. O material foi coletado e o município aguarda os resultados dos exames. Caso suspeitos, devem ser comunicados imediatamente à Vigilância Epidemiológica, pelos telefones 3460164 ou 3460087. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre mais uma edição do Gabinete da Leitura. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo o que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo o que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo está melhor. Eu percebi que vivia incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho. E você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim. Mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Neste ano, cerca de 20 indicações e outros 180 pedidos de providências já foram apresentados pelos vereadores. Os documentos serão atendidos conforme a possibilidade do município. Confira agora o conteúdo das últimas proposições de Ronaldo Rosa e Saúl Spinelli. Buscando melhorias para o trânsito, o vereador Ronaldo Rosa sugere a alteração da faixa de pedestres localizada na esquina da Avenida 7 de Setembro com a Rua Moron. Muitas faixas de segurança ou faixas de pedestres se encontram muito próximas aos cruzamentos, muito próximas às esquinas. E isso acaba inclusive gerando dúvida por parte dos próprios motoristas quando vão fazer a travessia, se para para deixar o pedestre atravessar a via ou se não para, tendo em vista que está muito próximo da esquina, muito próximo do cruzamento e isso aumenta o risco de acidentes, inclusive. Então, o que nós estamos pedindo na Avenida 7 de Setembro é que nós temos ali um dos principais estabelecimentos comerciais da cidade, que é um shopping. Um shopping que tem grande movimento na sua garagem de entrada e saída de veículos, mas ali naquele ponto é de saída dos veículos. Mas justamente naquele ponto em que os veículos saem, nós temos todo o trânsito que vem pela Avenida 7 de Setembro e ainda temos também o trânsito da Rua Moron de quem vai atravessar com o seu veículo de um lado para o outro da Avenida Brasil. Então, é um grande fluxo de pedestres de veículos naquele ponto e nós estamos pedindo para aquela faixa de segurança ser realocada, não ficar mais ali naquele ponto. Ela está praticamente na saída do estacionamento do shopping. Nós queremos ela mais no meio da quadra, onde nós vamos conseguir orientar melhor os pedestres a fazer a travessia naquele ponto, que vai ser mais seguro e vai evitar acidentes. Já o presidente Saul Spinelli fez uma indicação que contempla a área da saúde. Nela, o parlamentar propõe a construção de um prédio para a instalação do PSF na Coab 2. A Luiz Seque, que é a Coab 2, ela tem um PSF junto ao CAIC que atende Seque, Pampa e Bertie. Nós precisamos revitalizar com um prédio novo aquele PSF. Foi investido pelo prefeito Luciano em muitas obras de saúde. Construído no Jabuticabau, na Geroncoelho, no Xisler, na Vila União, na Vila Nova, na Nonuai, na Nenegrefe, ao longo do tempo construído aí vários ambulatórios. Mas nós precisamos agora olhar para a comunidade do SEC em função de que é um prédio junto à escola CAIC, Edu Vila da Zambuja. Nós precisamos fazer um prédio atual, moderno, um prédio que tenha acessibilidade, que tenha sala de vacinas iluminada, de acordo com a vigilância sanitária. Uma luta muito grande da equipe, que é uma grande equipe, se diga de passagem, da Moluse, da Associação de Moradores, que é uma grande equipe da Associação de Moradores, junto com a Associação do Felipe, ali a Associação de Moradores da Bertie, o Marco, da Associação da Pampa e o Paulinho, da Moluse, do SEC. Então, Ana, é importante dizer que esta demanda é uma demanda construída com todo mundo, inclusive com a escola do CAIC e com a professora Grazi. E a escola estadual Valdemar Zanatta foi contemplada pelo Gabinete da Leitura. Desta vez, os livros foram entregues numa parceria entre os vereadores Leandro Rosso e Fernando Rigon. Os detalhes com o idealizador do projeto. Na escola Valdemar Zanatta, em parceria com o vereador Fernando Rigon, que é oriundo de lá, a gente atingiu a marca de 1.710 livros entregues às escolas municipais. Essa é uma edição diferente, foi a primeira escola estadual do interior. Entregamos lá 80 livros, em parceria com o gabinete do vereador, numa comunidade distante, mas que valoriza a educação, com várias ações, incentivo à leitura. A diretora nos recebeu lá de portas abertas, os professores parabenizaram o nosso projeto e pediram mais livros, né, Ana Paula? Mas a gente sabe que a gente tem um limite, tem um compromisso. Foi uma edição bem legal. Lá eles têm alguns alunos com necessidades especiais, que têm que ter um cuidado. E nós tínhamos alguns livros apropriados. Então fizemos a 16ª edição, entregamos os livros à primeira escola estadual do Epoço Fundo. Nesta quarta-feira será lançada a campanha Declare que você é do bem, para sensibilizar a população da importância de destinar parte do imposto de renda a projetos sociais. A iniciativa do evento é do Legislativo, em conjunto com os conselhos municipais. Veja como é fácil participar. O prazo para a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Física termina em 30 de abril. Mas você sabia que boa parte dos valores devidos ao Fisco Federal poderia ficar aqui para ser aplicado na melhoria da vida de idosos, crianças e adolescentes? As pessoas físicas que apresentarem declaração de ajuste anual pelo modelo completo, isto é, com aproveitamento das deduções permitidas, poderão destinar diretamente na declaração até 3% do imposto devido apurado aos fundos municipais. Para aqueles contribuintes que já haviam destinado valores aos fundos durante o ano-calendário de 2019, a soma das destinações não poderá ultrapassar o percentual de 6% do imposto devido. Além das pessoas físicas, pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, também poderão destinar recursos ao Fundica e ao FUMUI. A destinação é limitada ao percentual de 1% do imposto devido apurado no período. Muita gente desconhece essas alternativas e deixa de ajudar dezenas de entidades assistenciais. Em 2019, apenas 350 pessoas físicas participaram da campanha, num universo de mais de 12 mil contribuintes. Considerando apenas pessoas físicas domiciliadas em Passo Fundo, mais de 11 milhões e meio de reais poderiam ter sido destinados ao Fundica e ao FUMUI. Porém, somadas as importâncias destinadas a ambos os fundos, tanto de pessoas físicas como jurídicas, o valor arrecadado mal chegou a 1 milhão. Agora a gente conta para onde vão os valores arrecadados. No ano passado, o Fundica contemplou 18 entidades que receberam 68 mil reais cada para serem aplicados em diferentes ações. Em 2019, o fundo do idoso recebeu pela primeira vez quase 52 mil reais. O próximo passo do órgão será selecionar, através de edital, 5 entidades que vão receber 10 mil reais cada para serem aplicados em projetos. Não fique de fora dessa campanha. Para mais informações, procure a Receita Federal, o Conselho de Contadores ou a Câmara de Vereadores. O lançamento da campanha Declare que você é do bem será nesta quarta-feira, às 8h30 da manhã, no Plenário da Câmara de Vereadores. Participe! Uma ótima noite e até a nossa próxima edição! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto